Novamente, lá embaixo tem terra e ele completou e plantou a muda a nível do chão. Mas o chão não está aqui embaixo? Não, para ele, o chão para a planta é aqui. Veja que tem um cano aqui ainda. Tem um cano. Para não encostar folha palhada no tronco. Isso, mas aqui é terra ou é areia? Terra. Então o que nós estamos mostrando? Ele adaptou a região dele com terra bem acima do solo e resolveu a produção de fruta para ele. Olha o cacho de banana. Olha só, olha essa penca de banana. Então nós estamos mostrando até agora uva. Aquele cachinho que estava... Aqui o cachinho já, com três, quatro. Pimenta, olha. Olha o mel dela, olha aqui. Olha o cachinho dela. Esse aqui não desbastou. Essa não é niagara. A cara dela está como moscata itálica. É, eu estou achando que... Moscata itálica. Isso não é niagara branca, não. A folha dela é moscata itálica, aparente. Não é niagara branca, não. Esse é niagara, esse daqui não é. Mas é uma delícia. Esse aqui? Esse aqui? É ela, é moscata itálico. A folha dela eu tenho na chaca. Dei um pedaço aí, peraí. Por isso que eu estava desconfiado que não era niagara. Moscato itálico. Eu tenho um pé na chaca, do lado do pé da aurora. A folha é diferente. É diferente, olha a folha. Tem nada a ver com niagara. Olha a folha. Eu disse bem que não era niagara. Isso não é niagara, não, não, não. Não é, não é. A folha é outra coisa. Moscaté itálico. Bem com a cara dela, é, é. Uma uva maravilhosa. O cachorro vira a lata como... É, entendeu? Tudo que ele comprou de muda, não acertaram o nome. Tudo chute. Por isso que eu falo, pessoal, compre de lugar certificado. Local que a terra está desinfetada, as mudas. Não compre de qualquer jeito, nós já falamos sobre isso. Olha que interessante, pessoal. Outro pé de pimenta. Aqui do lado é banana. Dois metros da bananeira ele tem couve, para o consumo dele. Repara. E dois metros da bananeira e da couve ele colheu cacho de uva. Eles não chamam hoje de sistema agroflorestal? Já escutaram falar? Então, aqui é mais ou menos agroflorestal, está certo. Nada tumultuado, tudo pegando sol, mas só que é diversificado, para consumo. Você vende para a feira? Você vende para o mercado? A ideia é o quê? Ter o consumo. O que nós falamos é a mesma coisa. Você acha que é isso aqui, Sérgio? Não é só para nós, não, viu? Esse é a bio. É bio. É bio também, porque tem um ninho ali. Ele deixou... Ah, olha, olha. Olha o que ambiente sadio. Olha o ninho que já foi embora o passarinho. Não, está aí. Está aí? Olha o ovinho aqui. Está chocando? Tem aqui o cachinho, que é a comida dele. Ah, olha aí, gente. Olha aí, ó. Eu achei que tinha ido embora. Não, está bem. Até fiz um mamãozinho ontem. Ah, você está taitando o dele. Você não mata animal aqui? Não. Ué, mas é? A única coisa que eu mato é o besorro. O besorro? Prejudica o coqueiro. Ah, bom. Olha que bacana, gente. Olha, quem fala... Gente, nós estamos no litoral. Nós estamos na areia aqui do lado. Olha o que é fruta para o consumo dele e uva de alta qualidade. Nós estamos provando que funciona produzir alimento na costa brasileira. Quem falou que não? É o jeito. É o jeito. Parabéns. Olha, eu estou surpreso de ver essa planta três anos. Está totalmente anormal. Minhas plantas de três anos não é metade da tua. Como é que pode? Está muito vigoroso. Olha aqui, ó. Muito vigoroso. Olha lá. Olha o chão novamente. Olha lá. Olha aí, Virgílio. Isso aqui não é... Olha aí. Isso aqui é a decomposição da matéria orgânica. Olha lá. Olha a decomposição. Olha lá. Quantos anos você... quase que você pôs a terra aqui? Ah, foi quando eu... Eu nem morava aqui. Foi em dois mil e... dois mil e... dois mil e... treze, mais ou menos. 2013, é. Por aí. Que eu coloquei a terra. Mas a terra em si não resolvia muito. Não, sim. Foi a decomposição das folhas. Olha as folhas no chão. Ele fez um ambiente de floresta, gente. É isso que a natureza quer. Olha um filme aqui. Ele pega as folhas de bananeira e de palmeira, joga no chão e vai decompondo a médio prazo. Olha que cama gorda de folhagem. Isso que dá vida no solo. Então, ele não nasce mato também, né? Você tem cabimento de jogar aqui mata-mato? Eu jogava. Olha, eu não sabia. Você não me falou nada. Eu jogava. E o resultado era o quê das plantas? Não tinha planta nenhuma que produzia. Não é que a gente quer ser fofoqueiro, mas é uma realidade, gente. O que é aquilo lá? Impostado ali. Ali é onde? Ali é... Abiu? Abiu. Aquela fruta amarelinha? Nós vamos mostrar já. Abiu? É. Pela cara, é. Olha. Olha a isca aqui que ele fez com fruta, que a gente fala. A laranja, açúcar e água. E os furinhos... Olha só quanta mosca caiu aqui dentro, ó. Mais um controle. Esse é o limão vermelho. É o limão caipira. Igual o que ele tem lá na piscina. Tá, tô muito alto. Tá precisando dar uma aliviada só. Mas você vê, é limão pro consumo dele. E aqui nós temos o quê? Isso aqui, você quer? Isso é citronela. Citronela, é. Citronela. Citronela é repelente. Repelente de inseto. Por isso que eu tava sentindo o cheiro de eucalipto, era citronela. O vizinho aqui, mora a gente aqui? É, ele vem de vez em quando, não. Citronela é repelente. Hã? Olha os portos de enxerto. Esse é aquele que nós mandamos pra você em agosto, agora? Foi. Esse é o... Tem dez, oito, nove meses? É. Nove meses? Tem a data aqui. Que mandamos, vê, vê que data é. Dez de dois mil e dezessete, que eu pus ele no chão, né? Você pôs no chão. É. Pôs no chão, tava nos saquinhos. E olha só que... Esse é o 313, você pediu pra mim fazer o... Isso. Você quer fazer uma brincadeirinha aqui de enxerto aéreo? Vai preparando. Essa guia, depois que você pôs dar esse ano mais longo, deita ela aqui. Essa guia, essa, essa. E deixa nascer os brotos aqui, pra ano que vem. E isto aqui vai ficar igual este. Então, mas eu tava aqui... Ou você quer fazer... Tem aquele outro também, que tá crescendo demais, que eu joguei ele pro outro lado, né? Eu vou fazer enxerto. É, não, você tem espaço aqui pra fazer. Você tem, você tem sim. Eu vou colocar aqui do lado também, né? Você tem, você tem... Nossa, quanto parte de enxerto. Olha, pessoal, nossa. Olha aí. Tudo no sistema alto, olha lá. Tudo com a etiqueta. Quantas variedades vingou do que eu te mandei de cavalo? Todas. Todas vingaram? Todas? Morreu nenhuma. Morreu nenhuma? Tem ali também, ó. Vamos ver lá, deixa eu ver o que você tem lá. Todas? Tem uma morreu. Segurança? Ah, essa aqui é a gatinha. O gatinho, é. Ó, você vê como ele mantém os cocos no chão, ó. E vai virando matéria orgânica, ó lá. Vai decompondo, vai decompondo. Com o tempo, gente, é assim. É assim. Essa aqui é boa pra fazer caipirinha. É. E a calda bordalesa nela, né? É. Aqui tem mosca branca, taca muito. É, tô vendo ali, ó. Abil. É, abil muitas vezes amarra a boca, né? Mas que tipo de abil é esse? Ele não é tão grande igual o... Fala... É, é o... Aquilo que você tá falando é cinco vezes esse. É. Mas dizem que esse também é abil. Olha a cerola lá naquele canto lá, olha. Beleza? Abil no normal tem lá em cima da mesa de casa. Três, né? Três galhos. Mas esse eu nunca vi. Hum. Essa árvore aqui, inclusive, eu tava querendo tirar ela. Hum, não, não tira. Não. Corta a ponteira dele. Eu falei, eu vou... Deixa ela baixinha. Eu vou... Corta a ponteira. Empurrar ela pra lá com... Com uma... Pra não atrapalhar aqui a uva. Sim, mas então, mas como ela tá muito grande... O vento já fez o trabalho. Tira, corta ela acima da garrafinha ali, ó. É. É, eu vou cortar a ponteira. Mantém quatro pernadinhas só. Já, já foi dois dias aqui, já? O quê? Pitaia não, ainda não. É novo esses pernas. Não tem nenhum ano. Então, olha, aqui é os portos enxertos dele. As mudas bacaninhas. Isso, esse... Mangueira. Mangueira, é. Tava ali no terreno do vizinho. Ele ia acordar, passar o trator aí. Eu falei, deixa eu tirar pra mim. Eu pude ela aí no vaso. Isso. Mas ela foi pro chão. Já foi embora, né? Depois você mantê ela baixa. É, eu vou... É possível mantê ela baixa. É, eu vou mantê ela baixa. Não, possível. Eu pudei ela aqui, ó. Funciona. A jabuticaba. Deu muita jabuticaba. Já colheu aqui também, jabuticaba? Já. Ela carregou todinha aí de jabuticaba. Ainda tem aqui, ó. Sérgio, no entendimento. Hum? Pé de manga, um abacateiro. Você acha que já forçar um pouquinho aqui a questão? Não, se é uma manga que dá bem nesse clima, Sim. Tem manga que não vai. Então, não sei se chegou a alguma conclusão, qual o tipo de manga, se é que tem purê que colhe alguma coisa. Você sabe? Tem, tem. Tem uma manga que colhe aqui, mas nem o rapaz, o viveri, soube me dizer que manga que é. Nem ele sabe o nome. Nem ele sabe. Tá vendo? Eu tava com manga, mas ele não sabia dizer. Então, quem começar a ver produção de manga e ver que tem manga no pé, na época, vai ter que ver qual é o tipo da fruta e marcar o nome. Marcar o nome. Porque até isso não se sabe. Perdeu-se noção do básico, né? O cara me vendeu aquela como niágara rosa. Não. Eu pensei que era niágara branca e agora não é. Não, não é branca, não. Confusão. Ali do lado é chuchu que tá na cerca? Chuchu. Chuchu. Tem chuchu ali, ó. Tem fruta. Ah, lá na cerca. Olha lá. Olha o chuchu também, pessoal. Olha como é bem aproveitado, ó. Ficou a dar novamente. Ele tinha parado agora, né? Ah, tá carregado, viu? Olha aqui. Dá muito chuchu. Olha, ó. Olha o chuchu lá na frente, ó. E mais um pé de limão caipira ali, ó. Bem produzido. Ali eu fiz um enxerto. Enxerto, eu vi. Parece que o do meio pegou. É, tá com cara... Tá meio verde, sim. Tá com cara. E fez dois enxertos também. De uva. É. Do meu jeito. Só pra treinar aqui que eu vi. Sim, sim, sim. Eu vou experimentar fazer. Porque agora em junho... Brutou alguma coisa? Ou ainda você não sabe? Eu não sei. Tá no saquinho ali, enrolado ali, ó. Aqui, ó, Sérgio. Quando você fez? Quanto tempo faz? Eu fiz dia 29 de março. Ah, não. Tá bem, não. Tá brutando já? Tá verde? Não. Bom sinal. Tá bom o plastiquinho, ó. Bem suado. Mas ela não sai disso. Não, vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu não sei se ela parou, né? Não, não. Pode ser que ela tá meio preguiçosa. Mas ela tá inchada, sim. Mas olha o tamanho dela. Não, tá inchada. Já tá abrindo. Não, não. Vamos aguardar. Essa aqui eu fui mexer e bati nela. Não, mano. Deixa quieto. Não, tá inchado. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E o teu... Aqui é tuas alfaces. E teu galinheiro que tá aí no fundo. Ó a pimenta, ó. Aqui dá muita pimenta. Olha aí. Pimenta bem ardida aí, ó. Ó que galinheiro bem arrumadinho, gente. Olha aí, olha aí. Nossa, cada poedeira bonita, hein? Essa que você falou que tem cinco anos? Sim, sim. Nunca vi galinha com cinco anos continuar botando. Tá botando. Realmente, viu? Bem pouco, mas tá. E aquelas são... São as novas? É. São as bonitas, hein? Eu tô querendo tirar essas daí pra deixar só as novas. Aonde você conseguiu essa fêmea? Aonde você conseguiu? É... Compra. Ah, compra e revendeu. Entendeu. Será que tem ovo aí? Se tiver, mostra pra gente aí. Pra mostrar que é tudo galinha, que não é galo. Não, hoje em dia a gente não sabe quem é galo ou galinha. Não, louco. Sei lá. Ah! E tão bonitas, viu? Quer dar uma filmada aqui dentro, ó? Foi de ontem. Olha o... Puleirinho bem arrumado. Beleza, hein? Olha aqui. Olha o tamanho do... Sempre guarda o... Olha a prova aqui do creme, olha aí, ó. Olha só. É. Tá aqui. Tá aí no fundo da casa dele, do quintal. Altamente produtivo. Tá aí. Tá provado ou não tá? Provado. Quanto tempo você não compra ovo? Ah, desde que eu mudei pra cá, que eu tenho as galinhas, faz cinco anos que eu não compro ovo. Cinco anos que ele não compra ovo no mercado. Olha o tomatinho aqui, ó. Vem cá ver, ó. Olha aí, ó. Calor. Se eu cobrir... Se eu cobrir, é porque ele detona a mão. É muito delicado. Esse dura mais. Esse dura mais. Ele é mais resistente. Mais resistente, é. É o tomatinho cereja. É gostoso esse tomatinho. Olha aqui, ó. Olha o tomatinho pra ele fazer salada. Pé de mandioca. É isso, pessoal. Olha aí, Virgílio. Olha aqui, ó. Olha o tomatinho cereja. Pra ele, pra consumo. Olha aqui. É pra mandioca, né? É uma mandioca aqui. Abacaxi, ó. Uma fileirinha com oito pés de abacaxi. Olha lá. Esse aqui parece mamãe. Essa folhada parece... É. Isso aqui é proteína. É, nós temos... Hora por nobres, né? Gostou daí, hein? Gostou? É. Olha aí, ó. Eu podei ela, tirei ela, porque ela tava tomando conta de tudo. Famoso? Aí eu quis plantar a framboesa, né? Muito bom. E a framboesa foi aqui ou não? Tá começando. É novo ainda. Ela vai, ela dá muito aqui, porque a vizinha aqui que faleceu, ela tinha os pés de framboesa no muro dela. E dava muito. Eu peguei muda dela aí, antes dos caras detonarem tudo. Então, esse pé de limão, você tá vendo que ele tá bem desorganizado? Essa saia de baixo, depois você vai ter... Depois que colheu o limão, você erra todo, deixa o tronco e abre um pouco mais o meio. Um pouco. Só isso. Tá muito grande, muito... E tá na cerca espremida. Esse pé aqui, ó, ele mexerica bocã, mas é de semente, eu tô querendo tirar ele, viu? Não, enxerta em cima dele. Pega a borbulha de outro cito e enxerta, igual de rosa. Eu tava querendo plantar um figo aí, porque o figo vai... que eu vi no vídeo, ele sobe... Olha, mas ela tá bonita, é uma pena você arrancar ela, viu? É. E eu aproveitaria ela, se você quisesse reenxertar. E esse chupão de cima, ele não deixa a volta. Não, não. Eu torceria ele pra cá, faria ele abrir pras atirais. É porque eu tô querendo tirar, justamente por isso aqui, que tem um pé de laranja Bahia. Tá muito perto, ó. Tá muito perto. Ah, sim. Vai uma entrar dentro da outra logo, logo. Sim, sim, sim. Nesse sentido, sim. Esse da esquerda aqui em frente, esse daí é contando, ó. Não, não. Limão, caipira. Limão. Olha o tamanho lá. É, é grande. Pelo que eu olhando aqui, é, vamos ver lá de perto. Pela casca, não é limão? É limão. Fô, tô enganado. Limão, não é? É maturado, não tá bom. Não, pelo... Não, 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 não. O pé, limão. Olha, são... Vamos olhar com calma lá, nós vamos olhar lá. É grande, né? É enorme, enorme. Oi, fala. Essa mangueira aqui, se você quiser que nasça a coisa aqui, pode? Tira a ponteira, sim. Tira a ponteira e começa a brotar do lado, você mantém ela baixa. Mantém realmente bem. E dá umas frutinhas do lado. É isso que eu quero fazer, porque não tem espaço. É só tirar a ponteira. É isso, mais ou menos, mais ou menos isso. Isso. Ela vai brotar embaixo. Vai brotar embaixo, você refaz ela. Se você corta mais aqui embaixo... Brota também, não é problema. Brota também, também, também. Ah, o comentário do que a gente viu? Não, tem que ver a compostagem ali primeiro. Ah, tem compostagem ali. Você quer fazer um resumo? Bom, o resumo do que nós vimos nessa uma hora, realmente, eu sabia que ele era caprichoso, que a gente conversava por telefone. Mas o que estava nesse ritmo, incrível. Ele é um exemplo para a costa brasileira de ver como é que se produzem alimentos diversos, frutas ou não, no local a 100 metros do mar. Então, eu acho que essa filmagem nossa, que é a primeira do grupo no litoral a zero de altitude, eu acho que vai ser um modelo... É um programa só que nós temos, mas é top. O que nós vimos aqui, realmente, vocês estão em parabéns. Novidade, muita gente que vai ver essa matéria vai ficar impressionado que moram no litoral, porque, infelizmente, tem uma norma por aí que se diz, que no litoral você não produz legume nem verdura, muito menos fruta. Aqui ele está mostrando totalmente o contrário. Que essa frase que se fala por aqui, a partir deste exemplo, está derrubado. Dizer que não se produz alimento, legume, verdura, fruta, banana com uva, com acerola, laranja e criação de galinha, que não funciona, aqui é um local extremamente produtivo. Então, para nós, é uma grata surpresa. E você realmente, vocês têm muito, sem imaginar, vocês têm muito jeito do nosso grupo, dos fanáticos. Nós mostramos o que é real, sem agressão à natureza, sem custo, um produto que vocês estão tendo aqui para o teu consumo. O nosso trabalho é isso, não é plantações de milhares de hectares, não é isso. É esse trabalho, parabéns. Estou reforçando que a gente está aqui a 100 metros do mar e o sol totalmente arenoso. Não, é o que nós falamos, 100 metros do mar, o sol aqui para baixo, todo arenoso. Ele fez um trabalho de matéria orgânica a médio prazo, decomposição de material, corrigiu tudo. E ele planta as árvores frutíferas, suspensa do chão, em volta de manilhas grandes, com terra e matéria orgânica, suficiente para a planta entrar em produção. Quando essas plantas, com certeza, chegam dois metros de fundura, a raiz, deve encontrar areia, como a natureza é inteligente, como tem muita matéria orgânica, a raiz deve fazer uma meia volta e ficar beirando a matéria orgânica que está nesse um metro de altura, mais ou menos. Você já chegou a abrir algum local que você vê alguma raizada cabeleira por cima, embaixo das folhas? O pé de uva ali, quando eu abri a valeta para Dubai, eu vi as raízes tudo saindo. Superficial. Então, é assim, tal que a planta tem inteligência, ela está no ambiente que ela gostou, porque a raiz está naquele entorno, resultado é fruta. Mesmo que um metro e meio aqui para o baixo é areia da praia. E água também. E água. E lençol elétrico aqui é muito... Exato. Então, esse manejo dele, olha pessoal, aqui no Brasil, tenham eles aqui como exemplo, tá? Quem mora na costa brasileira, 100 metros da praia. É possível ter seu alimento, sim. Andamos por aí de carro e chegamos agora de manhã cedo, você não vê um plantio de nada e lugar nenhum. Infelizmente. Mas eu acho que a partir dessa matéria, do trabalho de vocês, vocês vão revirar esse conceito no Brasil. Parabéns, viu? Para mim foi uma surpresa. Ok? De verdade. Tudo isso também graças ao manejo que você me ensinou, porque sem isso não ia ter... Não, como nós falamos o básico, nós começamos a falar isso. A gente fala o básico do tratamento de um local que a terra está degradada ou não. O básico. O resto da natureza faz. A gente ajuda um pouco. Você tem um ecossistema aqui diferente. É diferente do teu vizinho. Porque você tem um pouco de tudo. E tudo em produção. Tudo em produção. O que a resposta está dizendo para você, a natureza? A resposta dela para você. Ela está agradecendo. Muda o teu manejo ou mantenha? Mantenha o manejo atual, né? Pronto. Está respondido. Ela já respondeu. Legal. A fala da uva. Que tipo de uva que é a... Ah, então. Bem lembrado. Toca lembrou. Local que é litoral, pessoal. Que no nosso caso, o Brasil, o litoral é quente e muito úmido. Por causa da brisa do mar, se planta variedades de uvas mais resistentes, tá? Para esse clima, que são os rústicos. Volta aquela conversa. Né, gara rosa, né? Gara branca, isabel e mais umas 10 variedades de uva para a costa brasileira. Porque é quente e úmido. Dá muito míldio. Dá muito mofo. Essas plantas são um pouco mais resistentes, tá? Bem lembrado. Nada de uva fina, nada de uva complicada em costa brasileira, onde tem esse mormaço muito quente. Só isso. Só para deixar a dúvida do pessoal, eles vão perguntar daquela brisa com sal. Então, aqui é litoral, brisa à noite com a maresia, como chamar a brisa da madrugada. A gente sabe que o mar tem a maior nutrição do planeta. E esse ar que vem do mar, essa parte química doida do planeta, essa onda úmida do mar, ele vem com nutrição e vem com um pouco de sal, que está no ar. Então, eu pergunto. Você acha que a maresia que você recebe de frente, as tuas plantas estão morrendo ou elas estão produzindo com a maresia que está na frente da tua casa? Eu acredito que não tem muita influência. Eu acredito que a maresia, ela até ajuda. Mas existe um vento também aqui muito forte que também prejudica, né? Aí, nesse caso, existe quebra-vento e modos de plantar. Com cercas vivas de planta, você quebra esse vento que vem do mar. Isso ocorre. Então, tem que ter um quebra-vento com algum paredão verde, de arbustos ou coisas parecidas. Isso é bem lógico falar. Mas, a grosso modo, se falássemos que a maresia faz mal para a frutífera, como é que você tem fruta aqui em abundância? Então, não faz mal. Essa é a resposta, tá? Vamos ver toda a matéria orgânica lá que você tem, que você falou? Deixa eu ver o que é. Gente, mas é surpresa. Ah, ele já fez. Olha só que interessante, ó. Aqui, ó, é o esterco de galinha com serragem que eu vou pôndo diariamente para ir decompondo. Depois de um mês, eu passo para cá. Depois de 60 dias, que ela já está pronta, eu jogo para cá. Já está separado. Então, você tem ela em início de composição, outra parte já mais adiantada à composição, e ela toda pronta, volta para o outro canto para você usar. E a mesma coisa aqui, só que aqui é de... De quê? O resto de cozinha que eu uso também é a serragem com esterco de galinha. Olha o calor aqui. Está em fermentação, né? Está calor. Então, como ele está quente, pela fermentação normal. Depois daqui, eu passo para lá, mesmo processo. E depois daqui, eu jogo tudo para lá. Mistura. E aqui, nessa composição da tua casa, de restos de... O que tem aqui, em termos assim, mais absolutos? Mais cascas de fruta ou não? Ou todo tipo de vegetal que sobra da cozinha? É, vegetal que sobra da cozinha. Casca de fruta, legumes, está tudo aqui. Está tudo misturado. Está tudo misturado. E isso, você acredita que essa matéria orgânica de resto de cozinha não é lixo? É, o pessoal fala que é lixo, mas aqui... E para você é o que isso? Para mim, é adubo. É uma riqueza para as plantas? É lógico que é uma riqueza. E está no canto aqui do teu muro, mas aqui você não tem mosca? Não. Você não tem problema de infestação de varejeira? Não, não tem, porque não dá cheiro, né? É isso aí. E outra coisa... Mais um mito derrubado. Eu acho um desperdício a quantidade de matéria orgânica que as prefeituras, no mundo, do Brasil, desperdiça, joga em... Nós estamos com problema aí... Aterro sanitário. De lixo, de aterro sanitário. Lixo vegetal, que chamam... E continuam jogando essa preciosidade, porque isso aqui é preciosidade, não é lixo. Certo. Não pode ser considerado lixo uma coisa dessa. Se todas as prefeituras fizessem um trabalho de recolhimento dessa matéria orgânica para fazer adubo... Daria algum resultado. Com certeza. Aí não tem alimento cozido. Não, só cru. Só cru. O osso também não tem nada disso aí. Não, não, não. Nada vivo, nada vivo. Não tem, realmente eu estou vendo aqui, não tem formiga. Não. Não, você não está vendo abelha? Não tem nada. Você está vendo mosca? Você está vendo varejeira? Nada. Minhoca, não sei. Não tem nem cheiro. Se pôr uma minhoca aí, mozerra, pode? Não, tem muita minhoca. Deve ter, deve ter. Deve ter, lógico que deve ter. Já é matéria orgânica? Você pôr uma minhoca aí? Não, ela vem sozinha. Não, ela vem sozinha da terra. Não, não. Ela vem sozinha, pode ter certeza. Elas estão bem apreguiçosas hoje, viu? Mas elas ficam aqui embaixo dessa... Tem, ela vem por baixo. Ela vem por baixo, Tocá. Ela vem. Ela se acomoda. Ela fica aqui, ó. Por baixo, ela vem sozinha. Ela vem sozinha. É, ela está preguiçosa hoje. Pega um punhado na tua mão para mostrar o que está decomposto da tua cozinha. Eles vão pensar que é terra preta. Mostra aqui, mostra aqui. Isso, gente. É resto de cozinha. Que fermentou durante 60 dias. Já parou o processo. Ela está fria. Não está mais quente. Porque parou a fermentação. Olha a temperatura dela. Está fresca. E isso é indicação que está na hora de ser usado. Não está mais quente. Sai no mormaço. Sim. É isso. E essa é a riqueza. Vai jogando nesse solo onde embaixo a areia. Então, época em época, jogando folhagem e matéria orgânica por cima do solo, o que você faz no teu ambiente? Mas é terra. Terra, meu. Mas que é terra. Eu vou usar um pá, por exemplo, um exemplo, de serragem lá de esterco de galinha. Você põe aí. Tal para ter... É, na verdade não é calculado. Não tem medida. Eu vou limpando o galinheiro todo dia e vou jogando aí. Vai jogando. Já vem. Já está misturado. Já vai. E aquela serragem que tem ali já está com bastante esterco de galinha. Quando eu limpo tudo, eu encosto ela num canto e deixo aí fermentar. Quanto tempo lá, mais ou menos? Ah, um mês, um mês e meio. Você faz uma limpa. Isso aí. Você vê, nós estávamos falando que é uma muda de araçá, pessoal. Para quem não sabe, é primo da Goiaba. A gente está falando e está aqui do nosso lado. Olha que é carga de araçá. Isso aí não é única. É brincadeira, pessoal. Olha o que é penca de araçá. Olha aqui. Olha aqui na minha mão, ó. Olha isso aqui. Olha essas pencas aqui de cima. Eu nunca vi araçá tão carregado. E doce, viu? E grande. Incrível a carga dela. Olha, ela é primo da Goiaba, tá? Para quem não sabe, ela é uma Goiabinha. É uma Goiabinha. Você pode enxertar nela, inclusive. Esse aqui lá no Ibirapuera, eu andei podando. Ah, você andou podando? Vão te prender, hein? Só que eu tirei daí que o passarinho tinha comida. Ah, de lá o araçá. Aí, aí. É, agora aqui. Olha, tá madurinho, ó. Como ele tem sementes. Amassa, olha a semente, é igual a Goiaba. Eu tirei daí porque eu vou plantar. Pode enxertar a Goiaba nela, um galho de Goiaba nela. Botanicamente são irmãs. Olha aí. Então... Por que você fala loucura minha? O que eu tenho que ver com loucura? Eu? Eu acho que eu sou normal. Comprou uma chacrinha lá. Deixa eu ver se tem alguma armadura aí. Não sei, eu olhei, mas era só essa que tava. Olha que carga, gente. Olha a carga, impressionante. Olha, você vê? Tá do lado de onde? Eu vi. Da decomposição. É, a chuva, a umidade vai levando. Não inventa muito, amiguinho. Deixa que a natureza... É, só você tá com o ambiente certo, a raiz responde. Isso que é bacana. É isso, gente. Isso aqui é o... É feito whisky kaiçara com isso. Ah, é? Você põe dentro da pinga. Olha que cheiro delicioso, hein? Que aroma. E fica bom, pessoal. Olha que aroma. E você pode... Perfumado. Olha só. Olha que interessante, sabe? Quebre ela, tem um perfume interessante isso pra tempero. Ela serve tanto pra tempero como a sua pornafiga. Ah, mais uma. Não sabia dessa. Tá vendo?